Olá, meu querido estudante! Se você veio caçando vídeos com últimas notícias do INSS para se atualizar, para entender como reduzir a ansiedade com a insegurança de quem vai ser a banca, para ouvir algumas ideias e hipóteses de data da prova, porque já está polêmico, né? Dei uma pesquisada, conversei com outro. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Como diminuir a insegurança em relação se o método que você escolheu para estudos é o adequado. Se você tem chances começando a estudar agora para o INSS. E como estudar e o que evitar sobre organismo, alimentação, estratégia e pensamento. Então, separei aqui. Se você está querendo agregar algumas ideias, poder verificar dentro de uma estratégia de aprendizagem. Então, é aqui que você vai ficar e já vai dar um joinha. E eu preciso também que após ver este vídeo, você deixe algum comentário aqui também, tá bom? E depois me visite lá no meu INSS e clique em seguir, porque lá acaba sendo um cumprimento daqui. Afinal de contas, a essa altura você já sabe que só ter um planejamento de estudos, um material adequado, desconsiderando esse corpo que você tem, organismo, pensamentos, emoções. Dormir vai ser suficiente se você pensar de modo global. Caso contrário, vai ficar enxugando gelo durante anos e anos da sua vida. E cada vez mais vai ficar distante o seu grande sonho, o seu grande objetivo, que é um dia ser servidor público, tá bom? Então, fica aí e vamos conversar. Vamos começar falando um pouquinho sobre algumas datas e fazer uma recapitulação bem rápida para o vídeo não ficar longo, tá bom? Então, qual que é a primeira coisa que nós temos aqui? Concurso autorizado, certo? Depois, comissão formada, aí saiu uma portaria no dia 26 do 7, autorizando a redução para dois meses entre edital e aprova. E isso significa o quê? Antigamente, quando a gente falava sobre comissão formada, geralmente a gente tinha mais ou menos uns seis meses para estudar. Agora não, e depois eu já vou falar algumas datas para você ficar bem esperto. Datas bem dentro daquilo que acontece de praxe, tá? Sem ser especulações. Tá, aí já vou colocar assim, a hipótese 1. Hipótese 1 que foi sugerida sobre a data da prova ser em janeiro. Por quê? Porque vazou uma ata de reunião da FGV procurando lugares para a realização de provas, tanto para o Senado quanto para o INSS, porque não estava conseguindo encontrar datas para isso. Mas isso é só uma hipótese. Eu já vou explicar a hipótese 2 também. A hipótese 2, que é o que eu estou pensando também, e eu prefiro que você pense assim, é que prova em novembro. Pelos cálculos, daria em outubro, mas como temos eleições, é muito provável, porque tem treinamento também, que são usados escolas, que o TSE usa para os próprios servidores, para os mesários. Então, eu acho que vai ficar um pouco difícil da realização dessa prova ser em outubro. Talvez em novembro, ah, mas tem ENEM, ah, mas tem outras provas aí. Mas vai sobrar um domingo. É nisso aqui que eu quero que vocês fiquem atentos. Então, olha, eu fiz um cálculo aqui. A portaria, ela criou uma comissão e deu um prazo de 15 dias, né? Então, da portaria da criação da comissão, que deu um prazo de 15 dias, prorrogando 15 dias, já estamos nessa prorrogação, e vai expirar por esses dias, dia 5 do 8, onde a banca vai ser divulgada. A essa altura, na minha opinião, a banca já foi escolhida, então, tá bom? Então, prazo para publicar o edital, aí vai ser até 20 dias após a assinatura do contrato, tá? E poucos dias depois, eu creio que o edital vai ser publicado. Aí, se o edital, se eu for fazer as contas do edital ser publicado, e aí é onde eu tô chegando no meu palpite outubro, novembro, mais provável em novembro. Então, pode ser em janeiro? Pode ser, mas sugiro que você não agarre nisso. Eu também estava pensando em janeiro, por isso que eu vim atualizar isso aqui. Eu prefiro que vocês trabalhem com sobra, pra não ser pegos de surpresa, tá bom? E não se preocupa, fica aqui no vídeo, que eu vou dar sugestões de como você analisar se o método e a forma que você está se organizando vai dar tempo. Vou te dar essas ideias de análise, que é esse o intuito. Já peço pra você seguir o canal, a diferença do meu canal com os demais canais é que tem algumas peculiaridades, eu derrubo alguns mitos e paradigmas. Vou psicoeducando vocês com estudos baseados na neurociência. É um canal que acolhe TDAH, autistas, analfabetos funcionais, tá bom? Inclusive, vou pedir pra você olhar aqui na descrição. Não fique irritado com esses recados aqui, mas vou pedir pra você olhar aqui na descrição, porque temos grupos pra você entender a diferença do meu trabalho. E também preciso avisar que nós temos só, só isso mesmo, duas vagas, se você deseja ser mentorado por mim. E a diferença da minha mentoria é que eu sou especialista em aprendizagem, tá bom? Então você vai aprender um método diferenciado daquilo que você está acostumado a ver em todos os lugares por aí. É bem diferente mesmo, é construído e moldado conforme as suas dificuldades. É trabalhoso, mas muito funcional. A estratégia e todo o trabalho em volta, inserindo terapia, tá bom? Então, vamos lá. É, voltando aqui. Então, o que que... Ah, não posso esquecer de um recado, João Marcelo, me mata. Tá, loguinho, nos próximos meses, vamos estrear um grande site com diversas ideias, com valorzinho bem legalzinho para assinantes, tá bom? E vocês vão gostar bastante. Então, fica de olho, por isso que entra nos canais aí, pra você receber essas notificações e também assina, não é assina que fala, não? Clica no sininho que vai receber todas as atualizações do nosso canal aqui. Voltando, chega de ficar fazendo merchan. Tá, daí o que que nós temos de diferente aqui? Edital, nós vamos ter duas fases, certo? Fase 1, fase 2. A prova objetiva é o curso de formação. Então, se a gente for calcular até a prova objetiva, uns 60 dias, eu tô calculando novembro. Anotou aí? Tá. Anotei, Cátia. Cátia, qual banca que você chuta, que você especula que vai ser? Bom, eu estava mesmo, na verdade, confiando na FCC. Sebrasp, pode ser, não vou descartar ainda, porque depois eu fui dar uma pesquisada melhor e eu vi que há, meio sim, a Cátia do Cátia do Sebrasp ser escolhida. Mas, tem uma briga grande, pelo menos umas cinco bancas aí. Eu fui dar uma olhada, porque eu confio muito nas informações do professor Hugo Góes, e ele citou algumas por motivos, provavelmente ele deve saber o que ele está dizendo. Então, ele trouxe a Exces, que eu nunca ouvi falar, mas eu acho improvável, Porque, na minha opinião, bancas muito pequenas Não muito conhecidas Eu acho que o órgão não vai arriscar muito A ter problemas Porque é um concurso de grande porte Então, aqui pra mim Se eu for chutar de chances, 20% Sebrasp, se eu for chutar de chances 80% Se esgranril Vou colocar 40% de chances Eu acho que No páreo, no páreo mesmo Eu ficaria Ele não citou a FCC Não sei se a FCC não entrou nessa disputa Deixa aqui nos comentários Se você souber de alguma coisa Que eu vou agradecer muito E os amiguinhos que leram seus comentários Também vai agradecer muito Então, eu ficaria Sebrasp, FGV e CESP Aí você deve estar ansioso Nervosa, nervoso De o que fazer diante disso Então, a primeira estratégia que eu vou dar Para reduzir a sua ansiedade Até 5 do 8 Você mesclar Os seus treinos de questões Tanto FCC Quanto FGV Quanto CESP Se no dia 5 do 8 For escolhido CESP Tá tudo bem Que você já se organizou Em torno disso Vamos colocar a hipótese Se for FGV FGV O problema é que Quem tá bom Em português CESP Tá ruim Em português FGV No geral Você vai entender Quando você começar A fazer questões A impressão que dá Que você não sabe nada Então, se escolherem a FGV Eu sugiro Que dentro do que você já investiu Aí, invista Num curso de videoaula Só com treinamento de questões Se você já tem base Em teoria Em português Mas um professor Que ofereça um curso De questões Com teoria Que tem cursos Por exemplo Eu tenho alguns alunos Que investiram Da Adriana Figueiredo Que tem um curso Imenso Com teoria Então, pelo amor de Deus Uma coisa que eu vou falar Pra vocês É novamente Sobre o cálculo estratégico Se você compra PDFs imensos Ou PDFs Se você compra Videoaulas Ou imensas Ou videoaulas A primeira coisa Que você precisa ter É uma estratégia Dentro disso Você não pode Comprar o material E meter ele Dentro da tua rotina Você tem que saber Qual é a sua rotina Para depois Comprar o material Explique, Cátia O que é cálculo estratégico É assim Eu trabalho Eu faço faculdade Eu tenho casa Para cuidar Eu não sou aquela pessoa O jovem Que só estuda Que tem apoio dos pais Então, provavelmente Eu vou ter de segunda A segunda De duas a três horas De estudos Não, eu sou aquele carinha Que estuda seis, oito horas Não, eu sou aquele carinha Que é TDAH Que tem muita dificuldade De estudar tantas horas Eu só consigo três, quatro horas De estudos Então, primeiro Você anota isso Se eu estou deduzindo Que a prova Vai ser em novembro Então, você vai fazer Os cálculos Só que você não vai fazer Esse cálculo até novembro Porque daí não vai dar Tempo de revisar Tá? Então, você vai Contar quantas páginas Vai procurar Imprimir o teu material Porque no computador Vai ter dificuldade De revisar Porque esse é o maior Problema de vocês E eu já vou falar Um pouquinho mais à frente Pensa Raciocina comigo Não pula esse vídeo não TDAH Presta atenção Que eu estou sendo didático Para você não perder A atenção aqui Presta atenção Aqui Você calculou De segunda a segunda Três, quatro horas Você vai calcular assim Agosto, setembro Como se você tivesse que ver Esse material Até setembro Sessenta dias Tá bom? Aí você vai calcular Quantas páginas por dia Você vai ter que ler Lendo teoria e questões Só que dos cinco dias E tem que deixar O final de semana Pelo menos Para fazer questões Para treinar E para revisar O que você foi sinalizando Para dar aquele espaçamento De retenção de conteúdo Pelo amor de Jesus Cristo Tem vídeos aqui Dando dicas Para você que tem O horário mais curto Que eu acho que é o vídeo anterior Que se você é esse caso aqui Que vai estudar Só de duas a três horas E às vezes nem pode estudar No final de semana Tranquilo Tá? Você tem que ver o vídeo anterior Que eu vou ensinar Como aumentar Suas horas líquidas É para esse perfil mesmo Tá? Para ativar A parte auricular Mas veja lá Que você tem que seguir a risca Como ensina Senão não vai dar certo Combinado? Combinado, Kátia? Tá? Agora você que tem Bastante horas Tá? Então, Kátia Eu sou essa pessoa De duas horas a três horas Então eu vou calcular Cinco dias Vai dar Sei lá Dez horas na semana Com mais quatro no sábado Quatorze horas A cada quatro semanas Vai estar dando X A cada oito semanas Que vão dar dois meses Vai dar esse total Você quer que eu calcule E aí eu vejo aqui As aulas que eu já comprei Essa altura Você já deve ter comprado aulas Vou ver quando Que eu vou terminar E vou fazer o cálculo Para distribuir Nos sessenta dias De modo que eu termine isso Ah, mas o meu São páginas Filho, tomara Deus que você não tenha pego Um curso com seis mil Dez mil páginas Tá bom? Mas eu acho que você não fez isso Se você já está aqui no meu canal Você já está esperto Já deve ter imprimido o resumido Tomar muito cuidado Com o teu estilo De aprendizagem Mais acentuado A gente aprende De diversas formas Mas tem algumas formas Que são mais acentuadas Eu falo também Alguns vídeos anteriores Eu acho que os dois vídeos anteriores Você deveria ver Tá bom? Para abrir tua mente Se você está chegando agora Aqui nesse canal Tá bom? Então veja lá Para cumprimentar esse Por favor Porque senão vai ficar incompleto As orientações Que eu estou dando aqui Para você que estuda Que tem menos horas Combinado? Vai lá e cumprimenta Pronto Para você que tem bastante horas Obviamente que seis A oito horas Vai fazer o cálculo Tem que terminar em sessenta dias Por que, Katia? Porque se você tem dificuldade De revisar Você vai ter trinta dias Dentro desse material Que já está arrumado Porque não pode De hipótese alguma Estudar Sem construir O material de revisão O maior déficit de vocês Que vocês não conseguem revisar É porque vocês Não têm esse desenvolvimento Essa autoanálise Em cima do cálculo estratégico Tá bom? E se não está sabendo Como aplicar Faça parte das minhas turmas Manda mensagem Correndo lá para o Marcelo Para você abocanhar Essas duas vagas que eu tenho Para eu poder supervisionar você Porque eu garanto Que é bem diferente Do que vocês estão acostumados Não tem Eu já sei que não tem Porque há muitos anos Eu estou nessa área E eu estou me especializando E eu sei o que eu estou te dizendo Pode confiar, tá bom? Desde que eu te supervisiono Que a coisa vai dar mais certo Aí tá Aí você também tem bastante horas Bom, em regra geral Deixe trinta dias Porque daí ali eu vou conseguir Intercalar Criar espaçamento Evocar E tomar alguns cuidados Com equívocos Entre simulados Teoria e questões E treinamento É diferente Tá bom? Então você não pode Ficar fazendo simulados Antes de uma super revisão Anota aí Não pode O que eu posso É estudar teoria E fazer um pouco De questões logo em seguida O que é raro Eu crio uma lista de erros Chego no final de semana Pego essa lista de erros E vou treinar Em cima de questões Para melhorar A minha aprendizagem Porque dá Para revisar Através de questões No final de semana Também posso fazer Um treinamento pesado Em cima de questões Separo o que eu erro Porque eu erro E crio um caderno De erros Simulado Vai ficar lá No mês de novembro Tá? Semana 1 Semana 2 Semana 1 Semana 2 Por quê? Porque eu fiz a minha Super revisão Posso pegar semana 1 Reviso tudo O que eu montei Na semana 2 Faço o simulado Separo o que eu errei O que eu errei Eu tenho que olhar E conversar comigo O motivo que eu errei Não adianta falar assim Ai, terei 72% Ai, meu Deus Terei 60% Ai, não tenho mais chance Porque se você não Controlar seus pensamentos Aquilo que você pensar O que vai ser? Porque você vai ficar ansioso E vai perder clareza mental E o seu objetivo Vai desmotivar E vai reduzir Os disparos de dopamina Dopamina é essencial Para você se manter motivado E a mente clara E ativa nos seus estudos Porque quando as preocupações Tomam conta Dos seus pensamentos Reduz a sua atenção seletiva A sua atenção concentrada E você fica no automático E para de reter conteúdo Presta atenção nisso Tá bom? TDAH Que tem dificuldade Nos disparos de dopamina Então provavelmente Você está usando as medicações Ok? Se não está usando as medicações Procure estudar de modo reflexivo Usando um timer Faz uma tour aqui Que tem muita dica sobre isso Usando um timer Organizando o dia anterior Que você vai fazer Criando esse cálculo estratégico Quando fazer as suas leituras Faça a leitura reflexiva Que é quando você lê o conteúdo Fecha o olho E tenta repetir aquilo que foi lido Que vai te ajudar A manter-se concentrado Tá? O que mais que eu preciso falar Para vocês? Tá? Quando você for fazer os simulados Então na semana 2 De novembro Vai estar fazendo os simulados O que errar Você tem que olhar ali Ah, eu errei por quê? Quantas vezes eu revisei? Entre uma revisão e outra Qual o espaçamento que deu? Para você ter duas semanas Pelo menos Para ajustar esses erros E aumentar mais a sua nota Na última semana Quando for segunda Ou quarta Ou quinta Faça um último simulado Verifique ainda Onde precisa de ajustes Tá? Revise o máximo que puder Para ficar na memória De curto prazo Revise o conteúdo Que sinalizou As suas listas de incidências As suas listas de erros Feche o olho Explica o conteúdo Fique em pé Para estar bem ativo Para que você consiga Fazer uma boa prova Tá bom? Mas Tem algumas questões aqui Que você precisa Ficar de olho Para mim Então nós temos O que pode dar errado aqui Que eu até anotei aqui Para vocês Para criar uma sequência Tá? Olha O que pode dar errado É assim Você Não pensar no seu organismo Não cuidar Dos seus pensamentos Não cuidar Da sua alimentação E do seu sono Ah, eu estou dormindo Eu vi algumas pessoas Em alguns comentários Contando É todo orgulhoso Que está dando conta Porque está dormindo pouco A neurociência Já tem grandes estudos Já é comprovado Que a memorização Depende do teu sono Não só do espaçamento Da intercalação Das revisões Das repetições Não só Precisa ter Uma boa quantidade De sono Qual é a quantidade De sono adequada? Aquela que você Acorda descansado Porque algumas pessoas Dormem bem 5 horas Outras pessoas Dormem bem 6 Eu preciso dormir 8 horas Se eu durmo 5 horas Eu até vou render Mas eu percebo Que eu sou com a bateria Mais baixa Hoje eu estou me sentindo Super bem Porque eu dormi 8 horas E tô assim A minha mente tá voando O dia que eu não durmo bem Até nos vídeos Vocês conseguem perder Eu Perceber que eu Como TDAH Troco muitas palavras Fico um pouco avoada Mais prolixa O dia que eu durmo bem Eu tenho muita clareza Até na fala Aqui com vocês É impressionante Então você tem que tomar cuidado Com corpo, emoções Atitude e pensamentos Tá bom? Então no corpo Aperto no peito Fome é constante Exaustão Emoções Insegurança Medo Preocupação Atitudes É... Evitar de dormir mal Sedentarismo Má alimentação Procure todo dia de manhã Tomar sol Fazer uma meditação guiada Fazer pelo menos Uma volta de caminhada No quarteirão Tá? Pensamentos Não vou conseguir Não consigo Não sei estudar Não vai dar certo Tem que aprender Ferramentas Para poder trocar Por um outro pensamento Eu não peço Nem pra ser otimista Nem pra ser pensamista Nem pra ser pessimista Fique na neutralidade Porque se você não tem certeza Você não tem certeza Se não vai dar certo Tá bom? Não tem certeza Se vai dar certo Simplesmente não pense Da mesma forma Que a gente não fica pensando Se a gente vai estar amanhã Respirando Tá tudo bem Entende? Então procure sempre Buscar o ponto de equilíbrio Da neutralidade Lembrando Quando você está tomado Por pensamentos ruins Preocupações A sua atenção Fica dividida E ela reduz muito O seu processo De compreensão No conteúdo Tá bom? Então toma muito cuidado Com isso O que mais que eu queria É... Ah, sim Vou falar pra vocês Cinco frases Que te ajudam A sempre se perguntar De modo que você Busca essas respostas E vai te colocar De novo no jogo Toda vez que você Se sentir desmotivado Tá bom? Criei uma listagem aqui Alcançar objetivos 1. Você compreende Todo em cima de editais E cronogramas Estudos mal feitos Ou inadequados Ao seu perfil Também tem tudo Pra dar errado Quem não toma cuidado Com a cabeça Com o organismo E a alimentação Também vai dar errado Tá bom? 3. Você tem entusiasmo Recursos adequados Ao seu perfil Apoio e tempo Para isso Quando você for respondendo Ah, não tenho apoio Já puxa uma flechinha O que eu devo fazer? Como eu farei Para dar certo? Ah, o meu perfil Putz, grilo Comprei um material Que não é adequado Ao meu perfil Como eu farei Dar certo? O que eu preciso Fazer para dar certo? Tenho tempo para isso? Não Como eu farei Dar certo? Então tem todos Os vídeos aqui Que se você Maratonar Você vai ver Que você vai conseguir Responder a todas Essas questões Do item 3 Item 4 Existe outro Objetivo ou prioridade Agora que esteja Em conflito Com esse objetivo? Por quê? Algumas vezes Vocês querem ser Aprovado no concurso Mas também querem Encontrar o amor da vida E ficar se envolvendo Com um com o outro E sofrendo de amor Algumas vezes Você quer ser aprovado Num concurso Mas às vezes Você está com uma dívida Tão grande Ou com alguém Com problema de saúde Tão grande Que está te dificultando Ir para a frente É importante você Anotar isso Porque você pode ver Que de repente Muitas das dificuldades Que você tem Ah, estou grávida Ah, tem um bebê Muito pequenininho Que demanda tempo Então você precisa Ter consciência disso Para se acolher E compreender Os seus limites E está tudo bem Tá bom Como farei Dar certo É o momento Para isso agora Ah, não é Mas eu tenho Então como farei Para dar certo De um modo bem estratégico Dentro dos parâmetros Que eu te ensino Tá bom Cinco Você tem as habilidades Ou os conhecimentos Necessários Habilidades O que? Saber se planejar Controle emocional A alimentação A motivação Que você precisa Lidar com o ambiente externo Para não afetar O ambiente interno O IAP é todo É moldado Em relação A desenvolvimento De habilidades Alta performance E potencializar Aquilo que você tem Regulando Todo de modo geral Tá bom Então as respostas Para essas perguntas Elas vão determinar A probabilidade De você conseguir Ou não Esse grande objetivo Que você tanto deseja Tá bom Volta esse vídeo Compartilha esse vídeo Você mãe Você que tem alguém Que tá estudando Manda pra ele Esse vídeo aqui Tá Deixa ideias Aqui nos comentários Eu tô Eu tô Separando Tudo que vocês estão Me pedindo Pra eu gravar Devagarzinho Eu vou me organizando E gravando Não pega as esperanças Que uma hora O seu pedido Vai aparecer aqui Tá bom Clica em Seja membro Entre nos nossos grupos Porque você vai ver Que temos um grande Diferencial E eu estudo E me especializo Para isso Eu não trago Especulações Eu apresento Ciência Eu apresento Evidências científicas Dentro dos parâmetros Das minhas Formações E especializações Lembrando que eu estou Me formando também Como psicopedagoga Além de ser psicanalista Tá bom Beijão Abraço Ford E tô torcendo Por você Pode ter certeza Principalmente vocês Que me seguem Aqui no canal Ó Você tem até umas velas Vai dar certo Confio em você Beijo Abraço Ford Beijo 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 E at15 E at15 E at15